Olá, como você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje para este domingo, dia 14 de abril de 2024, é a seguinte. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Queridos, em meio às incertezas da vida, todos nós buscamos um refúgio, um lugar onde nós possamos encontrar paz e alegria, não é mesmo? E o versículo de hoje vem com essa promessa poderosa? Mas como podemos realmente viver essa promessa em nossas vidas, especialmente quando enfrentamos desafios e dificuldades? A vida nem sempre é fácil, nem sempre é reto. Todos nós passamos por momentos de dúvida, medo, insegurança. Às vezes, nos sentimos como se estivéssemos navegando em um mar tempestuoso, sem um porto seguro à vista. No entanto, é importante lembrar que Deus está conosco, mesmo quando nós não podemos sentir Tua presença ou até mesmo compreenderem Seus planos. Deus não opera no mesmo ritmo que nós. Ele vê além do presente, compreendendo o quadro completo de nossas vidas. Quando nossas orações não são atendidas imediatamente, isso não significa que fomos esquecidos ou até mesmo abandonados. Pode ser que ainda não seja o momento certo para recebermos o que pedimos. Deus sabe o que é melhor para nós e trabalha incansavelmente para preparar o caminho para as bênçãos que Ele tem reservado para nós. E em nossos momentos de fraqueza, tendemos o quê? A dúvida. A duvidar de nosso propósito, de nosso próprio valor e potencial. Permitimos que os obstáculos e as dificuldades nos desafiam, nos definam, esquecendo-nos de que somos filhos amados de Deus, criados a sua imagem e semelhança. Ele nunca nos dá um fardo maior do que podemos suportar e sempre nos capacita com a força e graça necessárias para superar todos esses desafios. Por isso, é muito importante alinhar nosso tempo com o tempo de Deus. Ao invés de tentar impor nossas vontades e desejos, devemos aprender a confiar nele e seguir um dia de cada vez, cultivando amor, paciência, fé em nossos corações. Fácil não é fácil, mas é necessário. Ao fazer isso, nós abrimos para as maravilhosas surpresas que Ele tem para nós, que frequentemente superam nossas maiores expectativas. compreendo atentamente isso. A jornada da esperança é também uma jornada de transformação. Isso porque à medida que confiamos em Deus e nos entregamos à sua vontade, somos moldados, refinados, tornamos-nos cada vez mais parecidos com Cristo. As dificuldades que enfrentamos, como sempre gosto de dizer, são oportunidades para crescer, aprender e fortalecer nossa fé. Deus nunca falha nem nos abandona. Muitos pensam o contrário disso, mas Ele é fiel em cumprir de suas promessas e sempre nos guiará para onde verdadeiramente merecemos estar. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está trabalhando, sim, silenciosamente em nosso favor, preparando o cenário para as bênçãos que estão por vir. Não se desespere, então, você que está ouvindo esta palavra hoje, está sentindo isso no coração, que Deus lhe abandonou você, que Deus lhe abandonou. Não pense isso. Tenha fé. Ore, ore muito. Confie. Maravilhas estão por vir. Quando enfrentar dificuldades e incertezas, lembre-se de confiar em Deus e declarar com fé, até mesmo em suas dúvidas. Senhor, eu creio. São palavras simples, mas têm um poder imensurável. Essa simples afirmação é uma poderosa declaração de confiança e esperança, reafirmando nossa fé na fidelidade e também no amor de Deus por nós. E, claro, hoje devemos colocar estas palavras, esta linda frase, logo abaixo nos comentários, logo após. Lembre-se disso. Senhor, eu creio. Portanto, queridos, espero que esta palavra de hoje tenha sido especial para cada um de vocês. Lembre-se, a jornada da esperança é uma jornada de fé, confiança e transformação. Ao confiarmos em Deus e nos entregarmos à sua vontade, somos, então, capacitados a superar desafios, crescer em graça, experimentar a alegria e a paz que só Ele pode dar. Que possamos, então, viver cada dia com esperança e fé, sabendo que o melhor ainda está por vir e que Deus está sempre conosco, guiando-nos e sustentando-nos em seu amor eterno. Amém? E, claro, hoje vamos declarar. Coloque logo abaixo nos comentários. Senhor, eu creio. E, se for possível, coloque somente o seu primeiro nome. E, neste propósito, convido você a abrir o coração também para receber esta oração. Senhor, agradecemos por seres o Deus da esperança que nos enche de alegria e paz através do poder do Espírito Santo. Senhor, em meio às incertezas e desafios da vida, reconhecemos a Tua soberania e o Teu amor inabalável por nós. Sabemos que os dias nem sempre são fáceis, que enfrentamos tantos momentos de dúvida, medo, insegurança. Só que nós depositamos, Senhor, nossa confiança em Ti, sabendo que nunca nos abandonas e que estás sempre ao nosso lado, guiando-nos e sustentando-nos com Tua mão poderosa. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a alinhar nosso tempo com o Teu, a cultivar uma fé firme e sólida, a seguir um dia de cada vez com amor e paciência em nossos corações. Ensina-nos a confiar em Tua vontade soberana, mesmo quando nós não compreendemos Seus passos e a esperar pacientemente pelas bênçãos que tens reservado para nós. Fortalece-nos, Senhor, em nossos momentos de fraqueza, ajudando-nos a enxergar nosso verdadeiro valor, o potencial que temos como Teus filhos amados. Capacita-nos a superar os desafios, as dificuldades com coragem, determinação e muita fé, sabendo que Tu és quem nos capacita e nos dá a força necessária para seguir em frente. Que possamos viver cada dia com esperança, alegria, sabendo que o melhor ainda está por vir e que estás sempre trabalhando em nosso favor, preparando o caminho para as bênçãos que tens para nós. Renova a nossa fé, enche-nos com a Tua paz e guia-nos em Tua verdade. Tudo para que possamos glorificar-te em tudo o que fizermos. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria e um privilégio ter a sua companhia aqui neste nosso encontro. Claro, será uma grande alegria se for possível você deixar o like neste vídeo, se inscrever aqui no canal também se você ainda não é inscrito e compartilhe esta palavra. Muitas pessoas serão tocadas. Tenho certeza disso. E claro, iria aguardar você novamente aqui no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir e tenha um ótimo dia.